Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar qual Golden é melhor, se é a Golden Seleção Natural ou a Golden Gatos. E antes de continuar o vídeo, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você até acessou a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora para o conteúdo. Bom, com certeza você conhece a marca Golden, né? Assim como o vídeo de ontem que eu falei sobre a Grand Plus, assim como a Whiskas, a Frisk, são marcas bastante consolidadas no Brasil com um preço muitas das vezes mais acessível do que as demais rações, né? Então quase todo gateiro já ouviu falar nessa marca. Só que nós temos dois tipos de rações da Golden para Gatos, que é a Golden Seleção Natural e a Golden Gatos, que é como se fosse a Golden Normal, tá? E você talvez já tenha tido essa dúvida também, né? O preço das duas, ela é muito similar, muito parecida, tem uma diferença basicamente de R$10,00 só. E você pode se perguntar qual será que é melhor. É isso que eu vou te falar aqui nesse vídeo, tá bom? Então a ração da Golden que é melhor é a Golden Seleção Natural, tá bom? Ela fica em primeiro lugar quando comparada com a Golden Gatos. Eu vou falar sobre a Seleção Natural, depois a Golden Gatos e vou comparar elas para te mostrar por que a Seleção Natural é melhor, tá? Primeiramente, então, no meu esquema de notas, né? Que eu já expliquei para vocês em vários vídeos aqui, a Golden Seleção Natural tirou 9,5 de 12. Então não é uma pontuação ruim, tá? Ela está custando lá na minha loja o saco de 10 quilos por volta de R$187,00. E em relação à distribuição dela, ela vai ter 34% de carboidrato, 40,5% de proteína, 11,6% de gordura, 5% de fibras e 8,3% de minerais. Então, para uma prêmio especial, está uma boa distribuição, né? 34% de carboidrato é acima dos 30% que eu gosto de ver? Sim, que eu não gosto de ver? Sim, mas para a categoria dela está até bom, né? Tem até super prêmios que vai ter mais de 34% de carboidrato, proteína acima de 40% que eu gosto de ver, gordura muito bom, fibra acima de 4% que eu gosto e minerais abaixo de 10%. Então, analisando dentro da categoria dela e tudo mais, eu gosto da distribuição dela. Em relação aos pontos a se considerar, não tem a presença de uma carne em si como fontes de proteína, né? Ela vai ter a farinha de vísceras de frango, a proteína isolada de suíno, a proteína isolada de soja e o hidrolisado de frango, tá? Então, em relação às fontes de proteína dela, eu não gosto tanto, não é ruim, mas também não é do jeito que eu gosto. Por quê? Eu gosto que pelo menos mais da metade das fontes de proteína sejam boas, né? Aqui a gente tem metade é boa e metade não é tão boa assim, né? A farinha de vísceras de frango pode ser boa, mas eu não sei que tipo de vísceras eles estão utilizando majoritariamente aqui, né? Então, eu sempre fico com o pé atrás com farinha de vísceras. A proteína isolada de suíno é uma boa fonte de proteína. Proteína isolada de soja, proteína vegetal, né? Então, não é muito bom para os gatos. E o hidrolisado de frango também é uma boa proteína. Então, tem duas boas, duas não tão boas assim, né? Mas não está ruim, né? Não tem nenhuma fonte ruim, não tem... Ela tem fontes boas, né? Então, isso para mim já está bom. Em relação às fontes de carboidrato, vai ter o arroz e a mandioca. Não tem a soja, então ponto positivo. Como outros aditivos e ingredientes que vão trazer benefícios ali para a saúde do gato. Vai ter a polpa de beterraba, a abóbora, a cenoura, a beterraba, salsa, alecrim, espinafre, né? Então, a polpa de beterraba, a abóbora, trazendo benefícios gastrointestinais, assim como a beterraba em si. A cenoura, salsa, alecrim, espinafre, trazendo vitaminas e minerais para a saúde geral do gato ali também, né? Para a saúde do pele-pele, para a imunidade. O extrato de uca, benefícios gastrointestinais, ajudando o cocô do gato a feder menos também. Muito bom. Levedura cica de cervejaria também, benefícios gastrointestinais. Então, tem muitos ingredientes benéficos para a saúde do gato. Isso é muito, muito positivo, tá? Ela tem L-carnitina, né? Que vai trazer benefícios cardiovasculares, ajudar o gato a manter peso ou perder peso caso ele precise. Tem o ômega 3 também, sendo bastante benéfico, atuando em diversas vertentes da saúde do gato. Eu julgo imprescindível ter na ração, né? E ela tem. Tem prebióticos também, só não vai ter probióticos, o que é esperado. É muito raro achar uma ração com probióticos. Tem BHA e BHT, então um ponto negativo dela, né? Não tem corantes, palatabilizantes, nem aromatizantes. Então, também um ponto positivo. Não tem transgênicos também, ponto positivo, né? E o outro ponto negativo é a presença de bentonita, tá? Então, essa bentonita, pessoal, ela entra ali como um adsorvente, tá? Ou seja, ela meio que puxa a água para atuar ali na conservação daquele alimento, prevenir proliferação de fungos, surgimento de micotoxinas, né? Só que nós temos outros aditivos que são um pouco melhores do que a bentonita, tá? A bentonita, ela é como se fosse a areia de argila, sabe? A areia de argila, ela tem esse composto de bentonita também, geralmente. E quando o gato, ele usa uma areia de argila, por exemplo, eu não gosto, porque quando ele for limpar a pata e tudo mais, ele vai ficar ingerindo essa argila. E essa argila, quando em contato com a umidade, ela basicamente dobra de tamanho, trazendo malefícios gastrointestinais. Então, ter esse composto em uma ração, eu não gosto de ver, porque para mim pode causar um incômodo, um desconforto gastrointestinal ali, tá? Então, esse é um ponto até bastante negativo, ao meu ver, aqui da guda em seleção natural, tá? Então, assim, no geral, pessoal, não é tão ruim, né? Tirando essa presença da bentonita e essa presença do BHA e BHT, ela tem pontos interessantes, tá? E a segundo lugar, então, né? Que eu vou fazer a comparação com a seleção natural, é a Golden Gatos. Ela teve uma nota de 8,75, né? Quando comparado com a seleção natural, teve 9,5. Então, a Golden Gatos é inferior em nota, mas também na avaliação, que eu vou falar para vocês, o preço dela é um saco de 10 quilos. Está custando 178 reais, então é mais barata do que a seleção natural, mas, assim, só 10 reais mais barato. A distribuição das duas é igualzinho, então não muda nada. Em relação aos pontos a se considerar, não tem uma carne em si também, tem a farinha de vísceras de frango, farinha de salmão, glúten de milho e trigo, proteína isolada de suíno e hidrolisado de frango, tá? Então, em relação às fontes de proteína, eu até prefiro a da Golden Gatos do que a seleção natural, porque ela tem mais proteínas boas do que ruins, né? Então, farinha de vísceras de frango, não gosto muito, né? Mas como boas, ela tem a farinha de salmão, a proteína isolada de suíno e o hidrolisado de frango, né? Contra a víscera de frango, que eu fico com o pé atrás e ali as proteínas vegetais, tá bom? Então, eu até prefiro aqui a fonte de proteína da Golden Gatos. Mas, em relação ao carboidrato, então, ela tem milho, arroz, não tem a soja, igualzinho ali, não tem a soja também, igual a seleção natural. Tem polpa de beterraba, extrato de uca e levedura de cervejaria, igual a seleção natural também. E, porém, ela não tem aqueles todos os outros ingredientes que a seleção natural tem. Então, além do extrato de uca, polpa de beterraba e levedura seca de cervejaria, a seleção natural vai ter a abóbora, a cenoura, a beterraba, a salsa, o alecrim, o espinafre. Então, ela tem muito mais ingredientes que vão trazer mais benefícios para a saúde do que a Golden Gatos, né? Além disso, a Golden Gatos, ela tem BH e BHT, igual a seleção natural. Também não tem corantes, palatabilizantes nem aromatizantes. Agora aqui, ela tem transgênicos e também tem a bentonita, tá? Então, por isso que a Golden Gatos, ela é inferior, né? Porque ela tem menos ingredientes benéficos do que a seleção natural e, além disso, ela tem transgênicos, coisa que a seleção natural não tem, tá? Então, ao meu ver, a Golden Seleção Natural, ela é superior a Golden Gatos. E, se você está dando a Golden Gatos, experimenta a seleção natural. Olha o preço, R$10,00 de diferença. Vale muito mais a pena, então, investir em uma melhor com a diferença de R$10,00 do que continuar nessa inferior, tá bom? Então, essa é a minha recomendação para vocês e eu prefiro a seleção natural, que é a Golden Gatos, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência porque, assim, você está contribuindo e muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.